Fala galera, tudo bem com vocês? Me chamo Iago Martins e bem-vindo a meu canal de React que geral eu vou estar reagindo ao vídeo do canal do Voicemakers E o vídeo que eu vou estar reagindo é A casa caiu de um Jojo paródia redublagem Vou deixar o vídeo original aqui na descrição, caso você não conheça o canal deles E aproveito que você tá na descrição, se inscreve no canal de parceiros Você já conhece que é o Bruno Tuna, Guilherme Matias e Bozões Se você ainda não conhece o canal de caras, vou estar deixando aqui na descrição Um negócio marcado pra você clicar e se direto pros canal de caras, mano São ótimos React e recomendo vocês assistirem E aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra perder no vídeo do canal Conto de você, tá me ajudando a chegada de caras pra estar reagindo a boca ou no pico, beleza? Se você tem algum vídeo pra recomendar, cara, comenta aqui nos comentários o nome do vídeo Pra estar sempre recebendo as sugestões de vocês Então vamos começar, se não ganhar relações e... Go! Oh, tá morrendo, caralho Fiz que ele ia xingar Mas pai, o senhor saiu da UTI agora há pouco Certeza que é só uma gripe? O senhor parece que tá morrendo Tá parecendo o curirim O que você acha, Dio? Certeza que é só um resfriadinho, papito Se duvidar, é só uma coceria no nariz Ah, obrigado, Dio Pelo menos aqui alguém é otimista, né? Mas pai, o senhor tá pálido Carcomido Esbagaçado Fracassado Calma, Joaquim, não é pra tanto Fracassou mais uma vez Não é pra tanto Tem alguma coisa errada aí Bom, diferente do Joaquim aqui Eu tenho certeza que o senhor vai superar essa, papito E aquele ditado Não há homem forte bastante pra resistir a um bom veneno Digo, não há veneno forte bastante pra derrubar um homem forte É verdade Veneno? O Dio deu veneno Deu veneno pro pai do Jojo Quer assistir o anime, sabe? Esse Dio é demais Essa massa Naquele dia que eu humilhei o Dio na porrada Ela se abriu toda com o sangue dele Esse negócio não é de Deus, não E não tem cara de coisa de cosplay Tá Depois eu vejo isso Vou ler aqui 50 tons de cinza Porque o capítulo que eu tô Rapaz Mas que letra feia da porra Obrigado por dar o remédio pro senhor João Estrela, Dio Eu até iria Mas eu quero evitar a fadinha Eu sabia que ia falar isso, cara Eu sou o melhor dador de remédio da região Eu não consigo entender nada dessa carta Não fez caligrafia, não? Fiz fotos deia da YMCA Fiz fotos deia da YMCA Não posso chegar metendo o dedo na cara e chamando ele de bandida Preciso manter a postura antes de me precipitar Você está muito bonito hoje Tá me elogiando agora, hein? Tô sentindo o cheiro de falsidade daqui O que que foi, manito, fofixo, lindito? Melhor irmão adotado que alguém podia ter Tão parceiro e camarada que até passearia contigo junto ao meu cachorro Se eu tivesse um Por acaso está indo dar o remédio para o nosso papai? Isso mesmo, manito Remédio pro papito Porque como bons filhos a gente tem que fazer o que dá, né? É que eu encontrei essa carta aqui Que diz que você matou seu pai envenenado Não que eu esteja desconfiando de você Longe de mim desconfiado, meu melhor amigo Da pessoa mais gente boa, generosa e humilde do mundo Lindito, isso aí não é nada não Esquece, passou, o vento levou Isso aí não é remédio mesmo? Claro, irmãozinho Então toma, e você? Mas eu não tô doente É só pra testar um negócio Não vai ter problema, né? Mas o remédio é pro papito Tem uma caixa cheia de remédio ali Tô sabendo, sim, é esse papito Pode provar aí pra segurança do papai, né? Você faria isso por ele, já que o ama tanto Claro que faria Então faz aí Faço mesmo Faz aí, rapitão Calma, já vou fazer Para de me pressionar, ai que ódio Toma aí, vai ser uma atitude de melhor filho Seu verdadeiro pai vai ver lá do céu Meu verdadeiro pai? No céu? Não Não Esse canalha tá no inferno Me deixa em paz, menino Ai que ódio Você não é tão forte assim É um cão assado Caraca, humilhou, hein? Não volte a encostar em mim Estou prestes a me tornar pobrefóbico Pobrefóbico Pobre nunca muda A gente dá roupa, comida, teto Mas você ainda é pobre por dentro Você só é um pobre com skin de rico É igualzinho Um funkeiro Pai, vou investigar sobre esse remédio Parece que o Dio tá tentando lhe matar Preciso viajar pra longe daqui Para ter respostas Mas assim, ele vai ter mais chances de me matar Apesar de que o Dio não faria uma coisa dessas Ele é um doce Pai, já estou cansado da sua burrice Você ofende essa família Nunca vi alguém tão jegue quanto você Caraca, calma Vai passando pano aí pro Dio Que em breve você vai tá passando pano No chão do próprio céu Que isso É um frango acerto Eu já estou tão enfurecido que não ligo mais pra nada Me tornei frio Me tornei sombrio Um cavaleiro solitário Inabalável Trevoso Ai, coitado do cachorrinho Ai, que gato filho da puta Um trio muito mal vestido Chega para atacar o Playboy E agora O que ele vai fazer? Ai, pegou pela mão Você pode ter segurado a minha faca Mas se eu puxar ela agora Você vai perder os quatro dedos Você pode cortar meus quatro dedos Mas aí eu chutarei os seus dois ovos No momento que você cortar meus dedos Eu vou chutar seu saco tão forte Que vai virar omelete Vai estralar e fazer Na frigideira Agora você tem que ver se vale a pena Toda essa dor no saco Vai se render Ou vai virar uma damba hoje Uma damba Ele bateu no cara Que tentou dar uma facada nele Mas, oh meu Deus Eu tenho um chapéu de lâmina Será que ele conseguirá fugir do meu ataque de Konglau? Pela referência Ele defendeu e se feriu Agora eu estou tão empaspacado Que irei me oferecer para ajudá-lo Você é o playboy mais brabo que eu conheci Eu vou te ajudar no que precisar Obrigado Mas pra mim a ajuda de pobre é o mesmo que Toy Story 4 Desnecessário Caralho Tá tudo errado Ai, eu sou uma fraude Maldito Rodrigo Ô Rodrigo O que tu me deixou? Ai, quem é o Rodrigo, gente? Dá vontade de gritar o nome de alguém quando a gente bebe, tá? Ai, eu estou aqui bêbado, largado Estou parecendo meu pai Ai, que ódio Ah, mas só mais um golinho Ô Rodrigo Gente, que breu é esse? A família já tá falida e não pagou a conta, é? Boa noite, princeso Já ouviu falar na expressão A casa caiu? Ihhh Ihhh A casa caiu Pela referência Eu estou empurralado Mas o gostoso aqui É corajoso E não leva desaforo não, meu amor Eu vou ficar em pé E aí? PENX Vou revelar seus pecados igual no juízo final Porque aqui nessa casa Eu sou Deus Caramba, calma aí Vou até sentar depois dessa Ihhh Vamos começar Espere, Joaquim Por favor Por favor, me desculpe A verdade é que Eu me arrependo de tudo Eu esperava que ele me atacasse igual um animal selvagem É sério mesmo Joca Eu esperava atacar ele igual um animal selvagem Calma, calma Respira Ainda dá tempo É só eu pedir desculpe com o coitado Aí ele vai mandar um discursinho Aí eu fico perdoado E aí a gente vira amiguinho E aí eu come o f*** dele Então, Joaquim Eu sei que eu fui ruim Fiz muitas coisas ruins Eu matei teu cachorro Matei Eu beijei sua namorada Sim, eu beijei Verdade Eu fiz seu pátio de água Gostar mais de mim Sim, eu fiz Eu passei meu pau Na sua escova de dedos Sim, passei Você passou Na minha Ai tá, mas foi só uma vez Duas Vinte Mas a verdade Eu me arrependo muito, tá? Desculpa É dor manito Dá um abraço aqui Não dê um abraço nele não Senhor Joaquim Não caia no truque das lágrimas de uma falsiane Eita Primeiramente Sassagueu Segundamente Tadakai, filha da p*** Não é porque ele está bonito e gostoso em um frame Que você deve confiar nele Acredite Eu já caí nisso antes Veja bem Apenas vilões têm esse dente de movimento de câmera de baixo para cima Só falta dar um trovão agora Ah lá, deu um trovão É vilão, meus senhores Isso é um exagero, tá? Eu sou mais puro que a metafetamina do senhor White Ah é? Então explica esse vendita chinês que trabalhou com você Ele vai testemunhar agora Esse vendita chinês velho disse que preparou os venenos Vocês não podem fazer isso comigo, tá? Eu só falo na presença do papito e da polícia Vai falando então, Dinho Eu, a polícia e o meu bigode Estamos ouvindo Aí, gente, que isso? Tá todo mundo aqui agora? Quem mais vai aparecer? É o Zoro? Onde é que tá a p***? Nani! Ainda tenho certeza que o Dio é inocente Mas como eu tô sem argumento? Tô com medo de passar vergonha Até parece que vão conseguir prendê-lo Essas três malcas de brinco na orelha Ele nasceu com covilado pra lua Covilado Eu quero que você me algeme Na cama O quê? Brincadeirinha Só pra aliviar a tensão Ele tá aqui Segura que eu teca, Joaquim Ele tá aqui Pois agora Eu vou abandonar A minha heterossexualidade Joaquim Vai a louca A sua heterossexualidade? Mas já não era gay? Era uma armadilha Ele não ia se entregar Na verdade Ele vai me atacar E usar a máscara? Eu sei Eu estou vendo Seu retardado Eu sei Mas eu tenho que dar Aaaaah Oiii Aói 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 Que demais Aói Aralho Vai embora Você viu, filho O Dio foi guardar a faga E acabou me acertando sem querer Ai, ai Muito desastrado ele, hein Pai Espero que Deus lhe perdoe pela sua burrice E não te mande pro inferno Porque, meu Deus do céu Nem eu sei se eu não mandaria É uma cena muito emocionante Dio foi alvejado e caiu pela janela E agora o pai esfaqueado Acabou de morrer nos braços do filho Cara, por que você tá falando coisas que acabou de acontecer? A gente tá aqui Vivendo isso Basicamente Desculpa, eu não consigo me controlar Eu não nasci gay A culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson pra ser o capadrão Eu vi o pop tomar banho e o tamanho da sua mão Era demais A Lady Linda era demais Eu virei tio Me assumi E a arte da Dio pederastia e pude um dia então sorrir Te põe aí, então Aranha Pediu Wilson em casamento e o jumento aceitou A lua de mel foi no Egito A lua de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um grito E disse Ai Vai devagar, amor Não vai com força, ainda sou moça E não quero sentir dor Me trote como uma menina Vaselina, por favor Parecia o Rambo E disse Vai Ai, Wilson Vai Esfrega a mala da minha cara Sai pra frente e vai pra trás Pra malona eu dei um grito E talei quase o vomito Ai, Wilson Vai Ai, Wilson Vai Ei, ei Ai, não estrague a minha cena, bicha Roberto Você não acha que esse nosso abraço tá meio estranho, não? Oh, não A música dele me afetou Ai A ferida dele está fechada Eu tô vendo, seu chato do caralho Ai, você tá maluco, ó Eu sou gostoso até pegando fogo Meu Deus Até pegando fogo ele é gostoso Vejam só Ele tá pegando fogo Agora está literalmente um frango assado Por que não sobe aqui e luta igual um frango? Por que você não desce aqui e luta igual um assado? Droga, estou sem argumentos Pobre sabe fazer barraco Você pode ficar com esse papinho, ó De riquinho, ó À vontade Mas quanto barraco, ó Que um pobre ganha Quem fala mais alto Não dá pra dialogar não, meu amor Não dá Não dá Mas isso não faz sentido Isso tá errado Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá As coisas não se resolvem assim Não dá Não dá Não dá Inútil 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 Droga, ele está falando mais alto A mansão está pegando fogo Meu braço está doendo O Dio é gostoso Eu troquei carinhos com o Joaquim O vídeo tá acabando E você não deu like ainda Não Aí No meio da redublagem Se fosse eu Dava like mesmo Caralho, pau, mano Caramba, esqueci que eu tava com a lança no ombro Vou defender de Foucagachi Eu já te falei que não dá Não dá Não dá Nesse momento Joaquim viu seu passado passar diante dos seus olhos E lembrou-se de como sua infância Cala a boca Não vai ter flashback não Aqui é Jojo Eu tiro motivação do meu corpo sarado E larga Vai dar uma de heróizinho agora É isso E ó Tá até de olhinho fechado Deve tá pensado Coisinha de herói Quer apontar Droga Ele estragou meu momento Elevador agora Essa pô Você abre do default, mano Gente, quantos andares essa casa tem Enfim, vou aproveitar Vai lá, tu, lindo Você abre do default, mano Essa pô Bronzeadão lindo demais já Assado Frango Opa, que conveniente A lança tá caindo na mesma velocidade que eu Sendo que eu peso 80 quilos a mais Droga, não peguei Vou ter que enrolar meu pau nele Vai rolar meu Ah, só sinto Propaganda É denosa Aqui a faca que você usou pra cortar pão hoje de manhã Diogo, entenda Ai, não me chama assim! Você não é tão bom assim! É um frango torrado! Vai pro espeto! Ai, maldito! Ordinário! Como ousa me chamar de Diogo? Ai, mas bem que esse espeto podia ter ido mais embaixo, né? Epa! Senhor Joaquim, você lutou nas chamas, empalou o Nio, falou a frase de efeito e chamou ele de frango assado! Agora, convenientemente, seu corpo sai táctil da casa em chamas e eu te segurei nos braços! Para de narrar, seu culo! Todo mundo sabe que isso aconteceu! Eu não consigo! Ai, sim, cara! Ó, meu Deus! Essa é a louco do Voicemakers! Isso quer dizer que os créditos vêm agora! Ó, louco! Esse aqui é o Carlos, o chefe do canal! Ele fez o papito do Joaquim! O cara faz roteiro, dirige e faz vozes! É o bichão mesmo! O que é isso, velho? Ele é maluco! Ele que fez o Joaquim! Não é o frango assado! Apoie ele nos canais dele e nas redes sociais! Você será o frango assado pra sempre! Olha só! Ah! Você achou que os créditos do Marcos iam aparecer agora? Mas era ele! E... Segue ele na Twitch, no canal dele e nas redes sociais! Caralho, que doideira é essa, mano? Meu Deus do céu, é tanto talento que eu não consigo suportar! Eu seguiria ele imediatamente e daria um caito aí também! Isso aí, eu acho que é o novo que tá falando! Meu Deus do céu, que homem gostoso! É ele mesmo! E o David, que fez a voz do mordomo fatigoso! Vamos seguir ele e todo mundo! Esperem só! O roteiro que fez foi o Carlos e o Marcos! Como eles podem ter tanta criatividade? O Carlos dirigiu o vídeo pra ficar nos tranks! A edição foi feita pelo Luigi da Web e Gabriel Matias! E as adaptações pelo Lobo Lindo Gelado! Olha! E os créditos feitos pelo Default, Sam! Aí sim, Default! Aí sim, hein! Dá like aí antes que acabe, Jardim! Caraca, aí sim, mano! Boa, Matias! Boa, Default! Essa máscara deve valer 20 conto no Mercado Livre! Vou pegar agora! Capaz! Não dá pra me matar mesmo não! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Opa, vai ter a terceira parte? Então, galera, espero que você tenha gostado mesmo do vídeo! Se você gostou, já sabe! Escreve aqui no canal do Vice Meio que vai estar postando a terra pra vocês! E o vídeo original também! E aproveita, mano! Escreve aqui no canal! Pra você enxergar desse capa e tá rendendo a boca no pico, beleza? Então é isso! Até o próximo vídeo! Fui!